Vamos fazer um concurso agora que é o seguinte Quem saiba, compositor, violão, quem tem alguma música composta Cinco pessoas Ok, 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 próximo Quem vai ganhar o troféu incentivo? Todo mundo aqui, todo mundo aqui, rapidinho Não, todo mundo que cantou É o menor Olha, o menor tá levando o troféu incentivo É o Leonardo Ou ele aqui Troféu incentivo Vai à luta Vai à luta Vai à luta O que é semiótica? É uma ótica pela metade, semi a metade Certo, normal Perdão, não, 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 não dá licença Estuda todo e qualquer tipo de signo falante É isso mesmo É isso mesmo, né, certo Você Semiótica Semiótica é aquela É aquela, é a ótica Que o ciclope vai Tem só um monte, é a metade, é semiótica Vocês estão na mesma jogada Dá licença, dá licença É, você quase olhar, é semiótica É impressão que se olha, é metade só Normal Olha, eu ganho pouco pra aguentar, viu É o seguinte O Aurélio diz o seguinte A semiótica é a arte de dirigir manobras militares por meio de sinais sem uso da voz Aroldo, você quer discutir a definição do Aurélio? Deixa o Aurélio em paz, deixa ele descansar em paz Você é baterista, você é baterista Ah, sinceramente, eu não sou, mas Dá um tempinho Eu sou baixista, dá pra Dá um tempinho, vamos procurar Neguinho que tá transando uma bateria Tem alguém transando uma bateria devagar? Não, não Dá um tempo, dá um tempo Só tem dois aqui, ó Você toca a bateria? Tá legal Então vocês três Vão sentar naquela bateria daqui a pouco e fazer um sonho de bateria Não, já tem três, ok Qual é o nome da fera? Qual é o nome da fera da bateria? Aurélio Ok Atenção, câmeras Aurélio, pode Como é teu nome, meu filho? Silvano 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 Você tá em que QG aí? Guarulhos Guarulhos Vem a fera A fera de Guarulhos aí Vai lá, Silvano Esse moleque, ele nem vai falar o nome Ele já é café com leite Vai lá Vai lá, Sergião Ele é boy, meu filho, ele é boy Nossa Ok, ok, Serginho, nossa senhora, pode bater palma que ele vai gostar, ok, vamos liberando o palco devagar aí, é o seguinte, vamos eleger rapidamente quem vai ganhar uma bolsa na academia Ia Felice, ok, é uma bolsa de bateria na Ia Felice, ok, então olha, é o Serginho, pode, dá o primeiro voo, ó, é o rapaz aqui que não tem igual, tá legal, então vamos abrir, olha, vou começar lá, é o, é o, é o, é o Aurélio, olha, é o Silvano, 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 Ok, valeu. Finalmente você ganhou alguma coisa aqui há mais de um ano. Pelo menos vai mamar essa bolsa de bateria lá e em breve a gente volta a conversar. Ok? Fala com a produção ali que ele já tinha em caminho lá para o Iafelice.